Começando mais um podcast foi lá e fez, é o que a gente queria, a história acho que representa bastante o nosso Rio Grande do Sul, aquele personagem que a gente adora, o gringo que veio do interior do estado, de família de imigrantes italianos que com pouco, poucas ou quase nenhuma condição, foi lá com força de vontade, com superação, com muita estratégia, com inteligência, mas acima de tudo com muito trabalho, muito suor, conquistou uma independência e um grande negócio, é uma inspiração para a gente, muitos de vocês que estão ouvindo com certeza, principalmente quem é aqui do sul do país já deve ter frequentado o estabelecimento do nosso convidado de hoje e eu vou fazer uma abertura bem rápida aqui só, explicando um pouquinho de quem está aqui com a gente hoje. Antes de tudo, queria agradecer os nossos apoiadores, KTO, que está com a gente aí, fazendo com que a gente leve esse projeto para vocês, trazendo esses convidados aqui para inspirar cada vez mais vocês, empreendedores nato aí que com certeza vão inspirar na trajetória de todos. E o meu sócio, meu parceiro, Rafael Sobbs. E aí? Tudo certo? Como é que estamos para hoje? Ah, feliz da vida, né? Esse é um cara que eu queria muito pessoalmente, é um cara que para quem é de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul, como você bem disse, todo mundo já aprovou e sabe muito bem do que a gente está falando. É uma honra tê-lo aqui, muito obrigado. O senhor é uma inspiração para a gente, de verdade. E apresenta, por favor. Tá, já te passo a bola aí. Então, gente, o negócio do nosso convidado, ele é reconhecido nacionalmente já, já está presente em quatro estados. Ele começou sua trajetória em 1994, quando foi inaugurado o Giuseppe Posto Permandiare, em Garibaldi, na Serra Gaúcha. Anos depois, mudaria de nome. Já, já vocês vão descobrir. Olha os números deles. Hoje eles têm 17, indo para 18 restaurantes, já falou pra gente. Estão em quatro estados. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. São mais de 500 funcionários. Em 2022, vão bater aí um milhão de refeições servidas, se já não bateu. 500 toneladas de galeto por ano. 240 toneladas de polenta por ano. 210 toneladas de capelete por ano. 15 mil caixas de radite por ano. A marca de alimentos deles já vai bater agora, em 2022, 600 toneladas, se já não bateu. Essa introdução de respeito é pra receber o fundador da Casa de Paolo. Bem-vindo, Paulo Jeremia. Muito obrigado. Faltou alguma coisa? Não, tá bem, tá bem. Estavam muito bem informados aí, mas em 94 a gente iniciou, né? Mas eu gostaria de falar assim pra quem vai nos assistir, que começou também bem antes, né? Porque a gente vem de uma família, né? A gente nasceu lá no Guaporé, né? E foi de uma família de 15 irmãos, né? E nesses 15 irmãos, o interessante é que eu acredito muito no aprendizado sempre na vida, né? O saber fazer, o aprender, o aprendizado, a vivência dentro de cada... do seu core business, né? Mas eu não sabia que ia ter restaurante e na família, com os pais, a gente aprendia muito a fazer com a mão. Muitas vezes eu falo que nós não comprava a enxada com o cabo. Nós comprava a enxada e aprendia a colocar o cabo na enxada, fazer. E interessante que já desde jovem, 12, 13, 14 anos, a gente trabalhava e estudava. Então, a cultura do trabalho era muito interessante. E se aprendia com os pais, assim, muito interessante porque não tinha energia elétrica ainda lá em casa, até quando eu sei, com 18 anos, aí depois que venham. Mas tinha o conhecimento de armazenar alimento o ano todo e produzir e não faltar comida. A gente comprava só o sal, muito poucas coisas, e se sobrevivia bem, se vivia, se tinha alimento pelo conhecimento. Por isso que eu valorizo muito o conhecimento, né? E aí, claro, até para chegar lá, quando eu realmente abri um restaurante, eu tive um aprendizado, então, que foi muito importante para mim, foi quando eu fui servir o exército. Em 79, 80, eu de Guaporé fui designado a servir o exército em Bagé. E o interessante é que no exército eu estudei, completei o segundo grau lá, mas o ilusitado da história é que eu aprendi a trabalhar de garção. Eu fui designado para o Cassino dos Oficiais e fiz o meu primeiro curso de garção durante o exército. E eu acredito que isso foi o que me deu uma oportunidade quando eu voltei do exército. Eu cheguei, fui numa história bem rápida, fui numa excursão aqui em Torres, no Rio Grande do Sul, né? E eu vi um monte de movimentos dos restaurantes, da época dos argentinos e tal. E eu fiquei, eu encontrei um emprego lá e fiquei trabalhando lá de boa, né? E uma coisa interessante que eu gosto de falar, para que todo mundo se sintam capazes a fazer seu projeto, tanto de profissional como empreendedor. e na época o restaurante não fornecia a roupa de garção. E eu não tinha dinheiro para comprar a roupa. Um amigo que estava junto no grupo me emprestou 312 reais para comprar a roupa de garção, para meia, tudo e tal, para trabalhar, primeiro emprego. E nesse primeiro emprego eu consegui já uma pequena independência financeira, que eu podia voltar para a roça, que estavam os pais lá, mas consegui essa pequena independência financeira para, depois da temporada, voltar e ter dinheiro. E bom que já depois encontrei um outro emprego até para chegar até lá, que foi num restaurante, onde eu até morei num restaurante dois anos, e era de galeto. E aí, é bom essas informações, né? Daí eu aprendi a temperar galeto, cortar tudo, assar galeto e também ser garção nessa casa. E se chamar Põe Vinho, lá em Bento Gonçalo. Isso foi me dando informações, trabalhei um tempo de garção, depois mais uns 8, 10 anos de garção, sociedades e tal. Quando então sim, em 94, me senti preparado e com conhecimento, então, para iniciar, então, na época, o Giuseppe, como você falou, que foi ali, então, entre Bento e Garimado, o primeiro empreendimento, então, que teria, então, iniciado, né? Perfeito. E tu, como é que foi esse começo, assim, é... Beleza, teve uma experiência como garçom, aprendeu o galeto ali, né? Como tu falou, essa experiência. E o que que te fez, o que que tu juntou, como é que foi? Olha, o que que foi importante para mim, assim, passar, inclusive, para que quem quer empreender é fundamental. Primeiro, nessa trajetória, é realmente tu perceber por informações, por sinais, qual é que é realmente o teu core business, qual é o teu projeto de natureza. Eu gosto, eu amo fazer isso. Entendi. Isso é uma decisão que vai ganhar muito dali para frente. Quando tu já escolheu, entendeu que esse é o teu negócio, esse é o que tu gosta, aí tu tem que se especializar, saber fazer, fazer com a mão, com a vivência daquele negócio. Porque aí, o que que ajudou muito para mim? Eu sabia treinar o garçom, eu sabia fazer o galeto, eu treinei, eu sabia se estava certo ou não. E inovei bastante por viagens que eu fiz, por exemplo, viagens é muito interessante. Eu sei que o de Paolo mesmo nasceu numa viagem que eu fiz, por exemplo, eu tinha feito várias, mas uma para o Miami que eu fiz, e eu entendi que eu tinha que ter um produto definido, que é o que tinha, o hambúrguer era hambúrguer, pizza era pizza, frango era frango, mas tinha que ter um ambiente que tivesse, que fosse temático aquilo, com decoração temática, com o serviço que seja. E isso, quando eu entendi que o produto era para ser definido, o que nós decidimos fazer, o galeto, a massa, a polenta, o radiste, mas assim, ofereceu o melhor, o radiste sempre fresquinho, bem inteiro, que é o primeiro corte, mas daí fomos para a sopa e capelete, tinha que fazer com que ela fosse sempre servida al dente, que é o padrão. Então, nós criamos porções individuais, para que fosse cada cliente, a hora que pedisse, fosse feito aquele ponto al dente. As massas também no mesmo sistema, criamos aquele queijinho adoré, que foi num momento de intuição, eu digo assim, porque a cozinheira que eu fui contratar do Senac, para ajudar a fazer estética nos pratos, porque essa culinária era muito normal na região, mas ela é muito servida em lugares um pouquinho não tão estéticos como a gente buscou a fazer. E aí que vem as pessoas que ajudam a praticar, que foi uma cozinheira do Senac, e ela fazia nas feiras uma massinha frita, e eu perguntei o que ela fazia lá, e eu diria que no local da massinha nós colocaram um queijo, e nasceu o queijinho adoré, quer dizer, é na ação também que vem solução, nós não podemos esperar, está tudo na teoria, a teoria ajuda, mas a ação dá muita solução, dá muita coisa que tu vem fazendo, e nós somos pessoas inteligentes, criativas que vêm, então eu recomendo muito que as pessoas têm que ser criativas na ação. E criamos esse negócio, desde que iniciamos, a gente também colocou muito, além de todos esses pratos, um sistema de sequência, tudo servido à mesa, repetido à vontade, mas na hora que o cliente desejava, com porções pequenas, mas repetido à vontade. O que isso dá menos desperdício, mas principalmente a qualidade do cliente comer na hora que deseja, quentinho, não perdeu, também é uma comida que fica fria. E com a equipe a gente conseguiu evoluir muito, ter com que a equipe, desde lá da cozinha ao salão, fossem treinadas e também tivesse a meritocracia. Nós conseguimos fazer uma formação onde passava para a chucasqueira, depois vinha para a copa, para o salão, para o caixa, a recepção, para formar também líderes e gerentes. Então, isso fez com que nós formamos, 17 pessoas foram formadas nesse período, andando um pouquinho mais, que são sócios operadores de várias casas hoje, que isso ajuda muito para levar a identidade, qualidade, padrão para outras casas. Então, são coisas que é essencial saber servir. A pessoa, para mim, saber servir é saber ensinar. Claro. Isso ajuda muito para o líder, quando ele tem todo o conhecimento também. Porque se nasce com potencial de líder, mas tem que se construir, se formar, fazer com que naquele corbito seja o melhor. A coisa tem que, depois que cria um padrão, um caminho, tem que seguir com excelência. E eu acho que esse é o diferencial hoje da Di Paolo. Todo mundo sabe como funciona, todo mundo sabe que a polentinha vai chegar perfeita, que o galeto, que o capelete vai vir ao dente. E é o diferencial. Não adianta. Não dá para ser menos que isso, porque já atingiu esse nível máximo. Todo gaúcho sabe como funciona. E eu tenho uma pergunta também, que é muito particular. Quantos irmãos? Ah, nós somos de 15, irmãos. Pô, eu tive 8. E eu gostaria que o senhor também falasse, até antes da Di Paolo, de a gente voltar um pouquinho e falar um pouquinho desse começo. Porque tem muita gente escutando aí que talvez não acredite, que tenha medo, que ache que todas as adversidades da vida vão fazer com que ele fique ali para sempre. Falou só um pouquinho da história do senhor lá na serra, como foi criança, nascimento. Olha, uma das coisas, por exemplo, nós de criança, tu tem assim, brinquedos, por exemplo. Nós fazíamos só os próprios brinquedos. Nós aprendíamos a fazer aquele carrinho de lomba para ter um dinheirinho. Eu me lembro que nós juntava pinhão, ia vender na vila para ter um dinheiro para poder comprar até material escolar. Mas dentro, assim, por exemplo, para nós sentar para jantar ou almoçar, tinha, muito interessante, a educação que os pais passavam, no sentido assim, nós tínhamos que ser, desde o início, tinha regras, tinha educação que tinha que ser cumprida. Desde a Rezão, Pai Nosso, antes, a pedir licença para sair da mesa. Então, se era da roça, do interior, mas a cruzação da migração italiana tinha muito claro que tu tinha que, desde pequeno, fazer as coisas certas. E isso ajuda muito depois no crescimento, né? Sim. Então, nós tivemos esse convívio em 15 irmãos, o pai teve, ficou viúvo com 10 e aí casou com a mãe, teve mais 5 e nós convivíamos todos como irmãos, de pai e mãe, nem se sabia direito que não era, né? Não se sabia direito como fazia, né? É, a gente achava que, não, como nasciam os filhos era uma coisa interessante, até os 12, 15, 16 anos, a gente não sabia que era poder de uma reação sexual que nascia. uma criança, nós vinha da cegonha, do poço, não sei aonde, alguém entregou. Sim. Era muito, realmente, a gente não tinha informação, mas tinha, acho que uma coisa que foi muito importante, é a cultura do trabalho, né? E foi o que aconteceu e eu vou dizer uma coisa, olha, a gente tinha, era um pouquinho rígido, a gente tinha repressão e tudo, mas valeu muito para não ter os mimimi que muitas vezes tem hoje aí, né? Porque não tinha, era para valer, tinha que... Era no osso, tinha que aprender, trabalhava cedo, ajudava. Com a enxada mesmo, ou lavrando, ou fazendo, então, havia um trabalho que era bastante árduo, mas, a gente... Era aquilo ali, e hoje, firmão, né? Eu também tive, foi o melhor aprendizado que eu tive. cedo, tivemos que começar a fazer as coisas, o de quatro, cuidava do de dois, o de seis, cuidava do de quatro, o de oito, o de dez, era o pai da família já, só faltava ter bigode, fazia tudo, então, aprendia cedo, a gente também não tinha condições alguma, não tinha, a brincadeira era a bolinha de meia, alguma coisinha assim, e hoje, tem as brigas de família, mas, ainda bem que, que foi assim, ninguém em droga, todo mundo trabalhador, e graças a Deus, eu apanhei um monte quando era criança. Foi igual, mas olha, eu não reclamo de nada, eu tenho o maior orgulho dos pais, porque venceram naquelas, naquele momento com toda aquela diversidade, né? Então, hoje, para nós vencer, você me perguntava agora como é manter o padrão, por exemplo, né? Eu acredito que hoje, hoje até se torna mais fácil, porque, tu tem um monte de ferramentas, de negócios, hoje tu pode manter padrão. Eu recomendo muito assim, o que se sabe fazer, se faz, e o que não se sabe, ou se aprende, ou se contrata. Porque assim, para mim, fazer uma boa decoração lá, uma arquitetura, eu tenho um arquiteto, que contratamos lá de início, fez uma boa decoração, uma assessoria de imprensa, ou relações públicas, porque não era uma coisa que eu não sabia fazer. Então, tem que ter essa visão de tu não fazer de qualquer jeito. Faz profissionalmente. Isso ajuda muito. Para fazer padrões, hoje nós temos na empresa psicólogos que fazem a contratação, acompanhamento, nós temos nutricionista que me ajuda muito manter padrão, ter regras, porque se não, você ia ter a parte jurídica, todas essas contratações, uma consultoria também que vem junto para que una todos e faça esse padrão e essa qualidade. e daí tu tem que ter já bem claro todos os manuais, né? Tu tem que desenvolver isso dentro da empresa, porque uma coisa é uma só que tu vai fazendo, talvez familiar, mas quando tu vai fazer, replicar, tu tem que profissionalizar. Claro. Tem que fazer e aí tem toda uma cadeia interna, tem os fornecedores que tu tem que trabalhar muito, nós crescemos muito. inclusive, contar uma história aqui, a primeira churrasqueira a carvão que foi, que é transportável foi o de Paolo que criou junto com uma empresa de Caxias, hoje vende para fogo de chão, para o mundo todo, mas a primeira nós que fizemos, esquecemos de botar rodinha primeiro, foi difícil botar no local, depois ele falou, ah, podia ter tido rodinha, mas então assim, é interessante quando um fornecedor cresce, porque quanto mais ele progrida e cresce, mais garantia tu tem que ele vai te fornecer com a padrão, qualidade, o próprio Radice, por exemplo, nós temos um plantio que a pessoa se dedica muito e a fornece para todas as cargas, inclusive para São Paulo, sai daqui, tem uma central que produz todos os produtos que é o de Polo Alimentos, que também vai para todos os lugares e que vai nas casas das famílias, uma vez o cliente pedia, ah, me consegue um quilo de capelete, hoje não, nós ofertamos para ele levar para casa, então é uma grande diferença e a marca que vai junto, então são vários, coisas que vêm quando com o crescimento para que se mantenha o padrão e a qualidade e que se possa crescer. Hoje quem chega tem que encaixar no padrão, porque já existe um padrão, a pessoa vem, é assim que funciona e vamos ser felizes, porque a máquina já anda, né? já conseguiu esse patamar. Eu te falei que é fundamental isso, mas não para de inovar, não para de ter... Porque agora, há uns anos atrás, nós fizemos uma grande pesquisa que é importante para quem vai empreender, eu acredito, saber quem tu é. Também, no seu tempo histórico real, nós fizemos uma pesquisa e nós evoluímos muito nessa pesquisa, porque juntos já temos uma arquitetura de marcas, mas na pesquisa, Deus, que a nossa culinária, ela é da imigração italiana da Serra Gaúcha, ela não tem um link direto da Itália. Esse sistema de sequência, ele é o único aqui na Serra Gaúcha e vem esse nosso compromisso, né? Sim. De manter, de progredir nele e descobrir, por exemplo, é bem claro, o galeto é de Caxias do Sul, o sagu deve ser de Beto Gonçalves, mas a maionese é de origem alemã, o queijo frito é suíço, o radite é do norte da Itália, o capelete é de Bolônia, mas são muito regionais as massas de toda a Itália, a polenta como nós servimos não tem na Itália, ela é uma... se faz uma polenta mora, nós fizemos frito e bruxo lá, então esse sistema de sequência ele é da Serra Gaúcha e imigração italiana. Aí fizemos uma arquitetura de marcas porque nós tínhamos um que servia também carne, outro então tem o de Paolo Grill, o de Paolo Galeto, hoje uma nova também apresentação dela porque nós tínhamos uma marca que atrapalhava muito entre, confundia entre pizza, Itália e Itália, fizemos ela bem clara agora, então nós tínhamos o de Paolo Expresso que transformamos ele em Expresso de Paolo, então ele pode estar próximo, que um não atrapalha o outro, então, e nisso tudo vem também, bom, o Bel Galeto que é uma franquia também, ela está dentro desse, ela não vai mais levar de Paolo porque ela é uma franquia livre para andar, e o de Paolo Alimentos, então, essa arquitetura de marca nos deu uma liberdade de cada marca agregar valor no produto dele, o próprio Expresso hoje é mais atrativo porque é um ticket de R$40, R$50, o ticket de R$120, R$150, que é o de Paolo, as pessoas já sabem antes de entrar e já na internet tudo já sabe, então, organizar bem teu negócio também é fundamental para que tu tenha continuidade de sucesso, porque quando tu tem sucesso é mais difícil, sabe, manter quando tu tem todo esse padrão e qualidade, tu vai abrindo várias casas, mas aí com tua equipe e contratações todas e agência de marketing e tudo, faz com que nós temos então esse crescimento mantendo o que nós estávamos falando, o padrão e qualidade. E manter o padrão depois que chega num nível é mais difícil talvez que começar, porque está todo mundo querendo estar ali a exigência é muito alta, tem que servir sempre legal, a gente foi esses dias, nós vamos muito ali no Boulevard e nós fomos no Expresso, perfeito? É. Perfeito Expresso, um prato lindo, maravilhoso e falamos, cara, que legal. Agregou valor naquele jeito de trabalhar, de servir, perfeito, está com pressa aí, seu prato está perfeitinho, então a gente comentou, cara, que legal assim, é um outro braço do negócio, e funciona super bem, então é o padrão de Paulo, né? É, não tem outro. É o mesmo padrão, o mesmo padrão. Eu tenho assim, ó Paulo, eu sou, pode tomar, já tomando um vinhozinho aqui, né? Hoje a gente é o primeiro convidado, toma um vinhozinho com a gente e fica à vontade, já acabou, quer mais? Um bom vinho, quer mais vinho aí, quem quiser trazer mais vinho. Paulo, eu sou o cara mais, que tenta aqui extrair o máximo de negócios, assim, tentar absorver o máximo da tua expertise como empresário, como empreendedor, porque eu também sou um empresário empreendedor, também tô na luta tentando fazer com que o meu negócio prospere, e adoro muito aprender, gosto muito de aprender, creio que esse é o fundamento principal pra eu chegar onde eu quero. E hoje tu tem 17 restaurantes, indo pro 18º, claro que não foi da noite pro dia, e eu fico imaginando como é que é o teu dia a dia, como é que a tua manhã, a tua tarde, a tua noite, como é que tu consegue, nós estamos aqui quase uma hora juntos, eu não ouvi tu pegar o celular uma vez, eu fico pensando, pô, quem é que tá pagando incêndio pra ele, eu queria entender assim, como é que é o teu modelo de expansão, como é que tu expande o teu restaurante, como é que tu faz, eu quero entender isso porque eu quero um dia ter talvez 17 unidades do meu negócio, e quem tá ouvindo também, tenho certeza que tem empreendedor ouvindo, querendo, pô, eu queria ter 17 restaurantes, eu queria ter 10, queria ter 50, eu queria fazer um da certa, então diz pra nós aí a tua receita, me diz aí como é que eu faço pra multiplicar o negócio. Sabe que o Brasil tá cheio de oportunidade, uma vez fiz um negócio nas Ilhas Canárias, deu a gripe aviária e aí eu parei, e quando eu voltei pro Brasil eu fiquei muito satisfeito de ter feito aquilo, porque eu valorizei o Brasil como oportunidade de negócio, mão de obra à vontade e matéria-prima. E eu tinha, então aí foi que eu abri, quando eu abri o segundo em Caxias, foi ali no shopping, é interessante como esse express que nós falamos, ele nasceu ali do nada, assim ó, nós estávamos com o restaurante quase pronto, e por isso que eu digo que na ação vem a intuição, a coisa, aí eu pedi pro arquiteto, olha, já tinha aberto o shopping, passava milhares de pessoas na frente, mas vocês não vão comer no restaurante, eu digo, eu preciso vender um prato pra eles, aí eu pedi pro arquiteto abrir uma janelinha de 80 centímetros pra começar a vender prato na mão, vendia 5 mil pratos por mês, aí aquilo agora cresceu umas 5 vezes e vários restaurantes, né, tudo foi, mas então, nesse segundo, a gente teve essa ideia e depois nasceu vários expressos, tudo bem, mas o que eu recomendo muito assim, quando tu vai abrir um segundo, ou um terceiro, ou tu vai ampliar tua empresa, passa por pessoas, nós temos que ter pessoas que saibam fazer, tu tem que ter pessoas treinadas, pessoas que queiram ser aquele braço de ampliação, então, as pessoas, elas são fundamentais, depois, claro, tu vai ter que ter capital, e escolher muito bem os pontos, os locais, mas, não esquecendo que tu tem que ter todas aquelas, aquelas condições de levar o padrão, entendi, mas quando tu abrir duas, ou três, ou quatro, cinco, filiais, negócios, nunca esqueça da primeira, nem da segunda, nem da terceira, nem da quarta, tudo que está construído tem que ser muito bem mantido com padrão e qualidade, tanto quanto, porque elas são as referências, elas já foram construídas, então, isso é fundamental, tu crescer, a gente tem muito claro a nossa missão, é crescer, levar esse padrão, essa qualidade, dentro da nossa missão também ser os guardiões dessa culinária, poder levar em vários lugares que se possa sair, desde que se mantenha padrão, qualidade, e não se perca nenhuma das construídas, isso é fundamental, porque, é, o que já está feito para a tua alma, para o teu ser, é teu, é, é bom que tu seja bom numa região, porque, para, para, para aquelas pessoas, para o turismo, quanto melhor tu é atrativo, quanto mais faz bem feito, eu sempre digo que ninguém precisa ir mal, para nós ir bem, porque quanto mais tu cria um formento de uma região, que aquele galeto é bom, mais turista vem, mais gente quer aquilo, então, é um ganho, nós vimos o gramado, o chocolate, é muito bom para todo mundo, então, é importante que todas as caras, estejam bem, que tudo esteja assim, que o atendimento é padrão, que tenha essa equipe, e quanto ao desenvolvimento, nós estamos crescendo, sim, nós já estamos em quatro estados, em Santa Catarina, está o meu irmão Roberto, começou desde o início comigo, que foi, sim, o que mais a gente, cresceu junto, e várias outras casas, mas, Curitiba também tem, São Paulo, são três, agora vai abrir a próxima, então, são José dos Campos, agora já dia 5, a semana que vem, mas nós procuramos sempre ter, muito claro, lá já está a equipe, toda treinada e tudo, porque tem que, para o bem de todo o grupo, e de todas, é que não se perca, nada do que já está conquistado. Interessante isso, né, de crescer, pensar para frente, evoluir, mas não esquecer do, não esquecer do caminho, da história que já foi feita, porque de que adianta abrir outra, se deixar para trás toda a história, então, eu já levo um aprendizado muito grande, né, para as coisas que nós vamos abrir, vamos abrir, vamos, mas não vamos esquecer. E outra coisa, quando eu inicia, só para ser bem interessante, quando eu inicia um negócio, isso é muito bom, porque, eu quando iniciei lá, o meu primeiro, eu tinha convicção que ia dar certo, onde é que eu vendia uma casa que eu tinha, para fazer o primeiro empreendimento lá, entre Bento e Garibaldi lá, no Bevenute lá, porque eu já sabia fazer tudo, mas, além de saber, além de ter tudo, tem coisas que o negócio não perdoa, a prioridade para o teu negócio, se tu quer fazer, o que for fazer, que é, tu encontrou a tua estrada, é o teu core business, em primeiro, é o teu negócio, em segundo, em terceiro, em quarto, quinto, tu vai ter, ah, esposa, namorada, filhos, tudo que tu pode ter, assim, também, de casa na praia, de carro do ano, mas antes, o teu negócio tem que estar muito bem estabilizado e construído, porque é nessa hora que muitos falham, porque de início dá um pouquinho de dinheiro, já não reinveste no negócio, perde aquela dedicação do dia a dia, sempre digo, quando tiver que iniciar o teu negócio, pensa três vezes antes de não estar nele, não fazer nele, por qualquer outro motivo, porque é nesse momento que é vencedor, é quando tu realmente põe alma, amor, tu tá seguro, tu ama aquilo, tu tá certo, que é muito diferente do que tu começar a te dispersar, já na, ah, achando que, é, muitas vezes eu via muito, que se abre a casa noturna, a lota, daquela pegada, é carro do ano, é isso, aquilo, já viaja, e aí o negócio depois já quebra, então, a prioridade é fundamental, precisamente no início, no início de cada negócio, aquele gerente que tu vai botar, aquela pessoa, se não tem uma total prioridade, dedicação integral para o negócio, é muito difícil, dá certo, e ele dá certo, muito pouco tempo depois, então, e quando tu vai crescer, cada passo, ele tem essa mesma filosofia, quis crescer, quer crescer, é uma escolha, porque assim, é uma escolha, né, eu poderia ter um restaurante só, e ter dinheiro guardado, mas eu escolhi crescer, porque eu gosto de servir mais gente, eu gosto de ter mais funcionários, eu gosto de ter mais negócios, eu gosto de levar, quero levar essa, para mim é prazeroso, sabe, levar para mais lugares, mais pessoas, conhecer e comer, e ter esse galeto, e todo esse sistema, da típica colinária da Serra Gaúcha, eu acredito que foi um delegado, vixi, a gente quer ser uns guardiões disso, quer levar com esse padrão, então, isso me alegra muito, e gosto de ter os parceiros que ajudam a tocar, isso é muita coisa interessante, quando tu delega o negócio, tu vai delegar, para um gerente tu delega, para um sócio tu delega, para um churrasqueiro eu delego, eu vou fazer, mas assim, delega, é muito bom, ele está formado, vai dar certo, mas não larga de mão, tem que acompanhar o que tu delega, é filho teu, é coisa tua, e não se iludir, não se iludir quando dá certo, que é o erro que todo mundo faz, se ilude, deixa para trás o próprio negócio, e o que era legal, vira um problema ali na frente, então é, se dedica ao máximo, porque empreender dói, crescer dói, e o tempo, e vale a pena, sabe por quê? Porque depois tu colhe muito, quando tu faz bem feito, quando tu faz certo de início, quando tu te dedica, tu contrata o que tem que contratar, tu faz um bom, um bom projeto profissional, assim, que é do teu, para ti, porque assim, a gente nasce com isso, a gente tem esse direito, a gente tem esse... E ainda ama o negócio, né, que está acontecendo, aquele filho nascendo, então assim, vale a pena, porque o retorno é muito grande, pô, olha, de boa, a gente começou, não imaginava que ia ter tudo isso, e nem é, para imaginar, tu faz um bem feito, dois bem feitos, três bem feitos, e vai até onde der, mas não quando você, ah, eu vou fazer um projeto, talvez alguém fala assim, começa o negócio, eu vou fazer 50 franquias, calma, 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 faz um primeiro, faz bem aquilo, faz dar certo esse, te concentra energia ali, quando tem um problema, não fica procurando culpados, resolve o problema, saiba resolver, sem procurar o culpado, porque o cliente, não quer saber quem é culpado, depois tu pode resolver de outra maneira, mas não é um problema, é resolver o problema, energia para resolver rápido, e não atingir o cliente, então assim, faz bem, tenha experiência, te constrói junto com o negócio, tu também é uma construção, junto com o negócio, como pessoa, como cultura, como desenvolvimento, como família, que é muito importante, tudo isso, tu te desenvolve junto, aí tu não tem esse conhecimento todo, aí você desenvolve na ação, ou não fazer, então, dá esse presente para ti, começa bem o negócio, a tua profissão também, eu falo em negócio, mas tu profissional, um dentista, um médico, um advogado, quem for, de início, humildade em começar, em saber fazer, em fazer o teu melhor, eu sempre digo, quando tu está no emprego, precisamente, que tu não tem, ainda tem o negócio, a tua profissão, faz como se fosse dono do negócio, não tenha medo, tu vai aprender, tu vai ter tudo mais depois, se tu for fazer como dono, mas empenha mesmo como dono, eu tenho certeza que fiz várias vezes, assim, como que fosse o meu negócio, porque eu aprendia, eu não sabia que ia ter restaurante, eu podia ter sido garçom, gerente do restaurante, qualquer coisa, seria para mim isso, ótimo, mas, esse zelo que tu tem, por tu ser um funcionário, que tu seja, porque nós temos muitos funcionários, e alguns colaboradores, isso é uma coisa interessante, muitos falam uma equipe, que é tudo colaborador, não é bem assim, o colaborador, é aquele que faz, além da sua função, a função dele, foi contratado, para fazer tantas horas, assim, assim, ele cumpre bem, isso é ótimo, é um bom funcionário, nada de errado, mas aquele que faz, além do funcionário, ele é colaborador, por uma imagem, por entreinar outras pessoas, por ajudar, por fazer aquele horário, que precisa, por ser disponível, por falar, além do que tem que falar, para o cliente, por construir junto a marca, ele é um colaborador, e esse é que vai crescer, ser gerente, ser meta, ser um sócio, porque ele é um colaborador, e é claro isso, ele está mostrando no dia a dia, que ele quer mais, e é bom ter essa exigência, ele quer aprender mais, então, ele é um colaborador, que vai crescer, mas é fácil, é entendível isso, tem aquele que agarra mesmo, e faz, e quer, esse vai ser, mesmo, qualquer idade que ele tiver, mais principalmente, na juventude e tal, tu vai perceber, e ele, se ele sabe fazer, ele tendo capricho, ele vai sempre fazer, assim para melhor, e vai ser um exemplo, para a equipe, ele vai ser um, porque ele vai crescer natural, na carreira dele, ele vai começar a crescer, 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 isso, é um ganho para os dois lados, ganha a empresa, ganha ele, um dia ele, se ele também, um dia for ele, a querer fazer um restaurante, vou torcer que dê certo, mas, quanto mais ele aprender, dentro do negócio que ele está, quanto mais se dedicar, com hora, com curiosidade, com atender bem o cliente, com cumprir regras, e também fazer com que ele, ele seja bem avaliado, que ele tenha bom relacionamento com a equipe, fazer com amor, estar feliz dentro daquilo, isso, e a gente dá muito essas condições, hoje nós temos um funcionário de 29 anos, de 25, de 20, de 15, que construíram um grande projeto junto, que tem sua casa, seu carro, formou seus filhos já na faculdade, essa parte social também, que me agrada muito, dentro da organização, que legal, até pegando esse gancho assim, Paulo, existe um tabu, muitas vezes, no mundo dos negócios, de a gente abrir, para o mercado, como funciona o negócio, os números, e tudo mais, até mesmo, muitas vezes, a gente vê alguns empresários, com receio de abrir os números, ou a verdade do negócio, com os colaboradores, como é que tu enxerga isso, dos funcionários, com a hora, saberem da realidade do negócio, saber, do resultado que o negócio tem, se o negócio está bem, se o negócio está mal, se o negócio dá lucro, se o negócio dá, como é que tu enxerga isso assim? Ah, eu acredito que assim, o negócio tem transparência, não tem como, hoje, por exemplo, todo o nosso funcionário, colaborador, gerente, tudo, é comissionado, não tem mais como não saber, quanto fatura, por dia, por mês, por, é, 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 é controlado, tu tem uma maneira de, de, de ter as pessoas, que inclusive acompanham, né, o faturamento, e o 10%, né, e, e tu tem toda uma, hoje a nossa consultoria, por exemplo, ela reúne desde a cozinha, a copo, salão, e todos os setores, semanalmente, para mostrar a diminuição de custo, quanto faturou com aquele, com aquele valor, quanto vai, vai, vai precisar comprar, para, para a próxima semana, qual é que foi, o desperdício ou não, então, essa parte, ela une todo mundo, para fazer com que todo mundo, se sinta, além de sentir parte, também comprometido, né, com o negócio, então, é calculado tudo, se sabe se, se faltou uma garrafa de vinho, se por acaso, deu um problema, mas se sabe se, se comprou, se foi mais galeto, do que o consumo per capita, porque, é uma questão de números, né, tu tem hoje muita informação, tem computador, está tudo ali, isso é muito importante, nutricionistas são ótimas nisso aí, nós temos ali, a Leila que faz isso, sabe, ela já, inclusive, a nossa nutricionista, na Copa do Mundo, estava dentro dos estádios de futebol, aqui, de Porto Alegre, que legal, fazendo controle de sanidade, e tudo, então, para ver o quanto, e ela é, o quanto a de Paulo está bem servida, é, não, é, depois passou a Copa do Mundo, a gente teve, por uma cara, a gente contratou, e está ali, desde aquela época, que legal, mas de outras, tem mais de uma, né, então, isso é muito importante, eu queria saber, assim, né, eu fico imaginando, pessoas que estão nos ouvindo, pessoas que têm negócio, e, uma coisa que define muito, muito, o sucesso do negócio, é a margem que o negócio tem, né, se o negócio, a gente tem, ou a gente vai ter um volume, ou a gente vai ter uma margem, como é que tu enxerga isso, e, e o que é que tu diria, assim, para quem, empreende no mercado, quem tem um restaurante, ou quem está pensando, em colocar um restaurante, o que que tu diria, o que que é uma margem boa, o que que é uma margem ruim, aonde é que está o pé garratão? É, assim, ó, primeiro tu tem que construir uma marca, uma imagem da tua marca, para poder também agregar valor por confiança, a tua marca tem que ter confiança, ela tem que representar algo desejado, tu tem que a tua marca, ela funde com o produto que é desejado, quando tu tem realmente uma imagem boa, que é desejada, que tem clientes, que tu tem uma boa equipe e tudo, se trabalha para satisfazer, primeiro tem que ter funcionário satisfeito, para satisfazer cliente, depois, é uma consequência a rentabilidade, é o lucro, é uma consequência de todo um cenário bem feito, de todo um trabalho e de pessoas, mas é um lucro normal, quando tu tem épocas que tem um pouquinho altas e baixas, para o turismo, eu acredito que de 20, de 15 a 25% não deveria ser menos, mas assim, tu tem época que tu trabalha até com baixa temporada, que não vai dar, e alta temporada dá um pouquinho mais, mas entre o preço e o lucro, é o trabalho de retaguarda, que vai te dar mais lucro ou menos, eu sei que tem, muitas vezes não é o cobrar mais, que dá mais lucro, e não é nem o cobrar menos, muitas vezes pode dar mais lucro, porque é o que tu realmente entrega, nós encontramos o seguinte, um cliente sai de casa, sai da empresa, ele investe combustível, estacionamento, ele entra na empresa, ele entra no restaurante, ele tem que ser com alegria, e do início ao fim bem servido, mas se uma coisa faltou, qualquer coisa que faltou, é um erro porque ele pagou para isso, ele investiu para isso, é o momento dele, então, ele tem que ser mais feliz quando ele chegou, mais satisfeito, mais realizado, porque se não está errado, eu investi para não ser mais, para não ficar melhor, e isso é muito claro na empresa, para todos os funcionários, ele tem que sorrir, para sorrir de alma, de amor, não demonstrar deles, ele tem que estar claro isso aí, ele tem que demonstrar, que esse cliente é bem-vindo, ele é acolhido, e aí a partir daí, tu faz o serviço todo, que tem que fazer, de preferência em nenhuma falha, ou até dar a mais, porque ele investiu, ele veio ali, ele te deu preferência, nós temos que ter um respeito, por um cliente que vem no teu negócio, ele te escolheu, eu muitas vezes falo também, que o funcionário escolhe, está conosco, e nós escolhemos ele, então a responsabilidade, é tanto do funcionário, do colaborador, do que nossa, porque ele vem para uma entrevista, a gente escolhe esse, ele também diz sim, que quer, ele também disse sim, então é de duas, é os dois que aceitam, É um casamento perfeito, né? É, por isso que a responsabilidade, o compromisso, fica dos dois, né? E depois, claro, a gente procura dentro de toda a conjuntura, que ele seja bom tempo para a equipe, porque se tem um que não é bom para a equipe, não adianta, é difícil manter, né? Sim, sim. Então a gente procura também integrar ele, para que seja bom para a equipe, para que seja, o objetivo principal é que esse cliente, que vem, e que graças a Deus nós temos com bons números, tenha, e outra, o mais importante de tudo isso, para o cliente, é que é do primeiro ao último, e todos os dias, o padrão e a qualidade, e tudo que nós falamos até agora, não adianta tudo ser bom, quando tem 10 clientes, tu tem que ser bom quando tem fila de espera, aí tu tem que estar equipado, preparado, para fazer o mesmo serviço, e eu vou falar para você, na fila de espera, o padrão e a qualidade, vai ser melhor do que quando tem só 10, porque está todo mundo atento, trabalhando, olhando, saindo tudo na hora, se tu está bem preparado, se o equipamento corresponde, e o teu tamanho é certo, a uma hora no domingo, com 100 pessoas na fila de espera, o padrão é melhor do que no dia, que tem só 10 clientes lá, às 3 da tarde, porque é a sinergia, é o que eu sinto muito, é quando tem a dinâmica, que funciona, que está todo mundo ligado, na boa, essa dinâmica, rende muito para o negócio, então, dinâmica, que está em harmonia, que está funcionando, é isso que tem que construir, dentro dos nossos negócios. Que legal, a gente tem uma perguntinha, que a gente sempre faz, em todo programa, que a KTO, que é a nossa patrocinadora, todo mundo sabe, probabilidades e tal, a gente tem uma pergunta, que meio que, que define, cada convidado que a gente tem, dentro do empreendedorismo, qual foi o all-in, que o senhor deu na sua vida, aquele all-in, que o senhor jogou tudo, para dar certo? Muito bem, eu acredito, foi quando eu defini, o produto definido, e fazer, fazer, o de Paolo, na época, o Giuseppe, o Giuseppe, até interessante, porque meu avô Giuseppe, era para mostrar, uma comida típica italiana, da série, então, e aí, quando eu defini, e acertei, o meu core business, a minha estrada, ali, quando eu decidi, que ia fazer, o restaurante, eu já era sócio, numa churrascaria, que tinha 300 lugares, os clientes entravam, 11h30, e a meio-dia, e a uma hora, saía todo mundo, 1h15, 1h30, estava os garçãos almoçando, isso não me incomodava, e eu, quando fiz aquela viagem para fora, vi que atendia o dia todo, e que era tudo com muita alegria, com decoração, com todo aquele negócio, aí, quando eu decidi abrir esse negócio, eu já comecei a abrir até as 15h30, pegar tudo que era cartão de crédito, não tinha tanto turismo, mas já contribuía para o turismo, nós tivemos que ter, quando abrimos um negócio, uma convergência, onde o local converge, onde, nós gostamos muito de fazer o Di Paolo, onde tem aqueles lugares, que tem natureza junto, grama, árvores, vidro, nós definimos todos os materiais, hoje, claro, o Di Paolo, que é pedra, vidro, madeira, artesanato, que é bem da Serra Gaúcha, sabe, mas, para mim, onde bateu mesmo, foi quando eu decidi o projeto, que ia ser assim, que ia ser com esse tipo de culinária, com esse tipo de servir, com toda aquela, aquela maneira de dar ponto em todos os pratos, e criar novo prato, para mim, o boom foi quando, do primeiro para o segundo ano, o Guia Quatro Rodas nos viu como, uma destacada qualidade da comida, depois nós fomos por 11 anos, o melhor galeto do Brasil, então, esse reconhecimento, para nós crescer com o turismo, tudo, foi naquela época, assim, também uma grande oportunidade, né, então, acho que foram, assim, alguns médios e grandes, abrir a segunda casa, também, foi um momento de, dobrou, uma aposta, dobrou, um foi para dois, né, e aí, ver que dava certo, também a segunda, ela foi muito bem estruturada, já, desde o início, então, isso que foi, assim, quando tu, tu abre e, e não dá, não dá para estar, né, só vai para frente, é, e deu certo, aqui em Porto Alegre, para dizer assim, o que que é um local de convergência, ali entre, aeroporto, entrada e saída da cidade, um grande movimento aí, e toda aquela natureza, e várias empresas em volta, no lado do aeroporto, converge, para muitas pessoas, se interessar, ter facilidade de chegar, um bom estacionamento, sempre é bom, ter tudo isso presente, sim, numa casa, é, é, é um, um dos requisitos importantes, para dar certo, né, claro que Gramado, para o Más, foi um boom também, porque ela ficou conhecida, para o Brasil todo, né, é um local que Gramado, ficou conhecida, é o Brasil, está ali sempre, né, vai todo mundo acreditar, são vários momentos, que teve, teve acréscimo significativo, né, Gramado, por mais difícil, foi montar a equipe, hoje está super bem, e está lá, que divulga, para o Brasil, para o mundo, mas Porto Alegre, também contribui muito, por causa do aeroporto, né, sim, é muito, aquela região, está muito legal, né, é, nós fomos, na verdade, ali, um, não foi unânime de início, que ia dar tão certo, felizmente, assim, estamos muito felizes aí, que bom. E o que que tu avalia num ponto, o que que é um ponto ruim, o que que é um ponto bom, como é que tu analisa, assim, né, estou tentando imaginar, né, o raciocínio que tu faz, o estudo que tu faz, mas, um ponto tem fluxo, imagina o teu custo operacional, imagina a tua logística, imagina, tu calcula, assim, o ticket médio que tu consegue extrair daquilo ali, quantos almoços tu vai servir, como é que é o teu raciocínio, assim, num negócio? Pô, está muito bem, hein? Ele é bom, esse aqui, tá? Não, assim, ó, primeira coisa, decidir um ponto, ele não é tanto por densidade demográfica daquele local, porque se eu estivesse dentro do bairro Moinhos, em Porto Alegre, eu não teria o movimento que tenho lá, porque é um cardápio só, é uma, é um, nós não mudamos o que servimos, é os clientes que vão, vão mudando, né, então eu tenho que ter um fluxo de pessoas, porque o de Paulo é destino, tu não é assim, que tu não, 99% sai de casa pra ir no de Paulo, ou tu tá planejado apenas de Paulo, não é o Expresso que é a comida fora do lar do dia a dia. Isso é pesquisa. É, isso é isso, tá dentro, então, quando nós assistimos um ponto, ele tem que ter, bom, um prédio, que seja uma arquitetura bacana, né, mas que tenha estacionamento, é fundamental, não tem como não ter estacionamento, a natureza ajuda muito, e ter toda essa conjuntura, quanto a, assim, a logística é obrigatória, nós hoje transportamos todos os nossos produtos de um lugar pro outro, então, não adianta, por exemplo, assim, pra nós ser difícil, e hoje a Rio Grande tem um só lá, então nós temos que ter meio assim, uma escala, né, onde tu tem um aqui, outro passa aqui, como é assim, saímos daqui, Porto Alegre, Santa Catarina, Curitiba, São Paulo, Paraná, São Paulo, vai fazendo, tá subindo, porque tu não, tu ganha, também na logística, né, porque tu não pode fazer, um que a logística, tem um custo alto, porque daí, e normalmente, quando tu tá em outro lugar, tu nem consegue cobrar o mesmo, tu tem que ter um valor até um pouquinho menor, nós temos aqui, em Santa Maria, ali, no Recanto Maestro, tem as termas romanas ali, que a gente cobra um pouquinho menos, porque o custo lá é mais baixo de locação, tudo, então, quanto ao plano de negócio, tu não pode exagerar, nunca em aluguel, e condomínio, e custos fixos, porque eles são permanentes, tu não tem que ter uma negociação, porque um restaurante tem um espaço grande, mas ele tem horários de pico, e não, é diferente de loja, que muita vez não fatura tal dia, mas vem Natal, fatura, vem não sei quando, então, é vestuário, isso é diferente pra nós, então, tu tem que ter um custo, que ele não pode ser igual de uma loja, principalmente se estiver em shopping, que nem ali que a gente está, né, tu tem que, principalmente, assim, o valor que tu vai vender, ele não muda muito, tem que ter muito claro, assim, que é a compra, o nosso forte é a comida, não é bebida, tu vende, mas é comida que paga a conta mesmo, porque tu põe imagem e tudo, porque é assim que funciona, e é assim que dá certo, e aí tu tem que calcular o investimento, né, que tu dificilmente consegue pagar, ganhar conta daquela loja com ela mesma, então, tu tem que ter um investimento meio, acabar com um pouquinho de dinheiro, pra começar a funcionar, cartão de crédito, estoque, essas coisas, então, o plano de negócio, ele não é só a obra, ele tem que ter, assim, vamos dizer, um dinheiro a mais, pra iniciar o primeiro, segundo mês de funcionários, tu vai pagar, tu geralmente, tu contrata antes, então, o custo fora de obra, ele também é considerado um bom, um valor que se tu não o fizer, vai começar uma casa, já é difícil pagar as próprias contas do dia a dia, se tu tiver conta atrasada, esse é o grande mal, muitas vezes, de empreender, né, tu pode fazer um empréstimo a médio prazo, não estou dizendo que não pode, agora, tu não pode ficar sem caixa, quando tu abre um negócio, porque pode não dar totalmente certo, e tu tem que fazer 3, 4, 5 meses em caixa. Pode demorar um pouquinho, pra coisa legal, tem que ter aquele caixa separado, né. Pra mim, aconteceu gramado, um bom tempo teve que ter a porta, só pra ter uma ideia, né. Então, esses negócios, tem que ter, assim, muita segurança também financeira, porque ali, se não, tu não tiver, os compromissos em dia, o crédito, a coisa toda, tu não consegue mais manter padrão e qualidade. Nada funciona, dá tudo errado. É, é assim que muitas vezes, então, são coisas interessantes, não adianta, achar que, sabe, não tem jeitinho ali, é ou não é. Ou tu tem patrimônio pra vender, aí tu repõe capital, e, e, se não deu, que chega, né. Já, já aconteceu, já vendi várias vezes casa e apartamento, pra, pra fazer negócio. Esse aqui de Porto Alegre, vendi uma casa que tinha no Vale dos Vinhedos, e dois apartamentos, pra fazer isso aqui, porque eu quis fazer sozinho, como um projeto de 50 anos, assim, eu tinha feito 50 anos, eu queria renovar, sem, assim, ter sócio que tenha que mandar, não, peguei com um gerente e fiz um projeto, e ajudou muito. Hoje, nós estamos, assim, com uma estética bem, assim, de mesa, uma mesa de madeira de pipa, assim, a gente tá fazendo em todas as casas, que fica bem bacana, toda uma louça, um trilho, uma decoração, toda uma iluminação indireta, num local muito bom, então, essas coisas também, pra mim, foi importante, quando eu fiz 50 ali, assim, eu vou renovar todo o meu negócio, e aí fiz essa pesquisa, tudo isso aí, porque daí eu me senti totalmente livre em fazer, assim, do jeito, Pelo menos aquele ali era só meu, é só seu no caso, né? eu tinha uma segurança, aquele porto, sabe, assim, né? Que assim, não precisa me obedecer, eu mesmo, eu vou... E pra isso o senhor vendeu um apartamento, dois apartamentos e uma casa. Eu tinha uma casa, mais dos vinhedos. Agora eu tô me reconstruindo, vou reconstruindo. Ah, vai, deu certo, fez certo, mas, mas é, isso é bom, eu até gosto também de fazer uma pergunta, assim, pra, né, nesse negócio de empreendedor, quem tá lá, lá na câmera, lá na sua casa assistindo, e tá pensando em desistir, seja lá do qual for o seu negócio, qual que é o conselho que o senhor dá pra essa pessoa? Olha, se tu tem segurança que esse é o teu negócio, é o teu core business, é o que tu gosta, é o que tu quer, tem que ter resiliência, tem que ser persistente. Eu vou te falar, bom, sabe, eu vou te falar, metade de várias obras, eu diria, eu diria, pra quê? Podia, podia não fazer, tô me apertando, mas, Tchê, tem uma hora que não tem volta, pro teu, pra tua alma, pro teu ser, pra tua vida, é teu projeto, assume, vai, sem botar medos e dúvidas, porque, tudo que tu perder de energia nessa hora, é ruim, porque tu precisa de toda a tua força, então, não desistir, é fundamental, porque depois, pá, é muito difícil, é muito difícil, é muito difícil de começar, então, eu não, eu já fechei negócio, já tive alguns negócios, que, é bom saber quando é pra ti, não é pra ti, se deu certo, se não deu, é muito difícil fechar negócio, eu acho que, é dolorido, mas, é um aprendizado que vai ficar, pra mim, ficou muito aprendizado, quando eu fechei, mas, assim, ó, é, porque eu já tinha outros, e eu podia fazer isso, sem grandes problemas, né, porque eu errei um pouquinho, e tenho que assumir, é uma sabotagem, que tu tem ali no meio, né, por um sócio, por isso, por aquilo, acontece, faz parte do aprendizado, faz parte, já fechei uma churrascaria, já fechei uma pizza, já fechei uma lanchoneta, fiquei quatro meses, não gostei do negócio, tive que sair fora, porque eu tava ficando, ia ficar louco lá dentro, não era pra mim, tem que saber o que é pra ti, o que não é pra ti, então, eu já tive esse problema, mas, não pode perder o aprendizado, daquilo, né, mas, assim, ó, se tu tá no teu primeiro, assim, ó, claro, se tu planejou mal, vai, recomeça, tá, vamos dizer, mas planeja bem, eu, eu, eu gosto de falar o seguinte, se tu, descobriu que isso é pra ti, e tu não tem ainda a vivência daquele negócio, primeiro, vai trabalhar, né, vai trabalhar num, num segmento desse, ou então vai ser sócio de alguém pra, 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 pra crescer, aprender, depois tu pode ir sozinho, mas não ter a risca sozinho num negócio que tu ainda não fez, que tu não tem conhecimento, que tu não, 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 não tem vivência daquilo, porque, olha, eu sempre, eu gosto de falar que filho de médico, não deve ter obrigação de ser médico, se ele vai ser médico, sendo um bom médico, mas se tu é pra ser outra coisa, seja inteiro e eficiente, e te prepara praquilo, todos nós temos esse potencial, nascemos com uma grande missão, vamos dizer, a fazer, acerta ela e faz, porque vai encurtar muito caminhos, mas te prepara, não é tão importante, muitas vezes, o financeiro, porque tu pode pegar, investidor, fazer com outras coisas, com, até com, mas é importante o conhecimento específico, e se tu for o melhor, quando, depois de uns anos, tu ajuda muita gente, ser o melhor, é um egoísmo vital, bom, não acha que assim, ser protagonista, assim, é um exemplo, é um crescimento pra uma região, tu é uma coisa pra ser seguida, e tu ajuda, teus funcionários, tua equipe, teus fornecedores, uma região ganha com isso, então assim, não tem que ter medo de ser o melhor, é bom ser o melhor, é gratificante pra ti, e pra todas as pessoas, vamos poder levar um cliente, onde é o melhor, porra, coisa boa, se eu vou com a minha esposa, se eu vou com meus filhos, se eu vou, se eu vou com um empresário, onde é o melhor, é, é, é o que nós mais queremos, como cliente, e no melhor, né, então, seja o melhor naquilo, um é melhor desse jeito, outro é melhor naquilo, mas não, não te acomoda, insista em ser o melhor, porque, é, é, é da vida, a gente quer, desde criança, mesmo assim, naquilo lá, eu sou o melhor, eu sou o mais bonito, eu faço o melhor, eu sou, o melhor das pessoas, querer ser o melhor, não é defeito ser bom, né, nunca disso, as pessoas tem vergonha de ser bom, ser bom é a melhor coisa que pode ser, ganhar dinheiro, tudo isso, tu vai trazer pessoas, tu bota o nível lá em cima, uma das coisas que, decide se o teu negócio é bom, é o resultado, é o resultado, é ter uma boa equipe, é o resultado, é ter cliente, é o resultado, diga, de ter resultado financeiro, porque com o resultado financeiro, além de tu poder, melhorar o teu negócio, pagar bem todo mundo, tu também abre outro negócio, acho que dá mais oportunidade, então, é muito normal, nós ter, essa noção, que, o resultado, de várias coisas, é positivo, e tem que ter, se o teu negócio é bom, e dá certo, o resultado, é uma consequência, de tudo isso, né, seja orgulhoso, são pessoas te seguindo, são pessoas querendo, ser tão bom quanto, são famílias, que se beneficiam disso, eu falo, as pessoas têm vergonha, de ser bom, é a melhor coisa que tem, ser bom, seja bom, seja, te dedica, porque ninguém é bom, na sorte, tem que ralar muito, por trás, a sorte, existe uma frase, a sorte é o resultado, das coisas bem feitas, é isso aí, aí quanto mais tu trabalha, até começa a ter, mais sorte tem, e cada vez, se trabalha mais, né, Paulo, a gente está indo para o final, eu queria, um conselho teu, acho que está, eu estou tentando, estou tentando costurar, e tentando extrair o máximo aí de ti, que eu acho que é bem importante, e eu quero te trazer um exemplo, de um negócio, acho que as pessoas que estão ouvindo, podem se encaixar nesse exemplo, e eu quero que tu me dê um conselho, de uma decisão que eu vou tomar no negócio, tá, eu e o Sobs, temos um negócio, e o nosso negócio está dando certo, a gente está prosperando, a gente tem crescido mês a mês, tem aumentado o faturamento, a gente está com o nosso financeiro organizado, a nossa equipe de vendas organizada, o nosso marketing funciona, os nossos clientes estão nos indicando, a coisa está redonda, e agora a gente quer crescer, a gente quer expandir, a gente fez o negócio certo, e agora a gente está crescendo, e a gente está numa encruzilhada, como é que a gente cresce, para onde que a gente vai, qual é o melhor lugar, qual é a melhor estratégia, e a gente chega naquele ponto, que tu falou no momento ali da live, onde tu trouxe para a gente, que para crescer tem que ter pessoas, tu contou ali para a gente, não sei se foi ao vivo, foi o nosso bate-papo, que quando tu abriu aqui, tu trazia uma van de Bento todos os dias, e voltava para fazer, trazer o teu padrão, aqui para Porto Alegre, como é que eu faço isso, como é que eu costuro isso, tendo que a gente já identificou, algumas pessoas dentro do negócio, que podem dar continuidade, daqui a pouco se tornarem sócios do negócio, e levar nossa cultura de negócio, para um outro lugar, ou a gente ainda não tem nesse outro lugar, nós temos uma oportunidade de expandir, digamos que a gente esteve lá, até a oportunidade de abrir o restaurante em Gramado, como é que eu faço isso, como é que eu vou para essa outra praça, como é que eu identifico, qual é o melhor modelo, tu acha de eu criar isso, eu vou morar lá, eu acho um sócio lá, eu coloco um gerente lá, como é que tu enxerga, que conselho tu me dá, para eu ir para uma outra praça? Então, olha, primeiro o teu negócio, tu já replicou várias vezes, e é de solar, energia solar, Perfeito. É, é um negócio em expansão, é um negócio que vai abrir muito mercado, e ele é muito rápido, é um negócio que vai ter muita demanda, é uma oportunidade. quanto às pessoas, tu já entendeu, que precisa ter muitas pessoas, é, preparada, os braços, tem que ser pessoas que realmente, tenha total, confiança, a confiança nessa relação, é muito importante, é, a confiança, ela ajuda muito, e também, tu sabe o que ele vai fazer, também está certo, mas eu acredito que, é, tu tem, dentro desse ramo, que surgiu muitos, é, me parece muito claro, que vai ser serviço, vai ser serviço, vai ser o diferencial, a qualidade do serviço, que tu vai empenhar, eu vou ter, eu, eu, eu instalei num aí, e não fiquei satisfeito, pelo serviço, bem, afurou coberto, tive que trocar a lona, tive que, então assim, o conhecimento, de quem vai, instalar o serviço, e aí, eu, eu recomendaria muito, o pós-venda, dos que já foi feito, ver como foi, realmente, bem transparente, assim, uma, uma pesquisa de mercado, assim, um pós-venda, assim, possível, a maioria dos que tu já instalou, poder fazer, pegar um feedback, pegar um feedback, porque, é, nessa, que você vai querer expandir, é importante, resolver, se teve problema, e, e construir, se teve, qualquer coisa que tenha, dado não tão certo, porque, aí, é para não errar, aqui para frente, porque, esse setor, eu sinto que, como ele cresce rápido, é, há um semiprofissionalismo, ainda, um pouco de amadurismo, de alguma, tem uns aventureiros, né, normal, e, e, isso eu falo, até por experiência própria, viu, é, é, eu não botei outras, porque eu não fiquei satisfeito, numa primeira instalação, é, o local errado, dos equipamentos, teve lá comigo, teve que trocar, depois, é, coisa assim, né, muita dor de cabeça, né, é, então, esse planejamento, e o investimento alto, né, é, então, assim, é, o que o, o cara que investe, como eu estava falando, primeiro, quem vai fazer uma defesação aqui, o que ele quer, é ficar satisfeito, mais do que antes, porque, isso vale para qualquer negócio, é, então, assim, é, eu vejo que vocês têm tudo para isso, porque, eu senti muito, claramente, que, é, vocês têm essa, essa vocação, essa, essa, essa vontade de fazer, então, profissionalizar, organizar, é, se eu puder, comentar, assim, disso aí, é, e o capital, vem junto, porque, é, mais que tem que ter, é formar a pessoa, né, porque, é, vocês praticamente não vendem, vocês instalam, né, é, 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 financiaram quase tudo em banco e tá, então, vê o compromisso que a gente assume no outro lado, né, para que tenha o resultado de, de, do que se propõe, né, é, o que mais eu acredito é isso, é, se tiver coisa para, para, para ainda, ou se está tudo pronto, vai com tudo que é aí, hoje, é uma oportunidade muito grande, de, de, de venda e de instalação, e de necessidade, que tem hoje, né, e olha só, né, nosso solo aí, né, que nos propõe, né, pagando a nossa conta, né, e aí, eu posso dizer para vocês, o resultado econômico é muito bom, então, para quem realmente, é um produto muito bom, né, é assim, nós economizamos muito, 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 quando, tudo foi instalado, que funcionou, e refizemos, inclusive, teve que tirar tudo, botar de novo, e, e o resultado econômico é bom, então, então, num segmento que dá alegria, é só, é só fazer bem feito, né, não tem, né, vai para lá, vai para cá, é pessoas, é, é profissionalizar, é qualificar, é acompanhar, né, acho que são esses pontos, a gente é responsável pelo que faz, pelo que cria, né, então, né, eu acho que, que uma coisa super importante dentro disso, né, desse, desse mundo que a gente está, né, que, que é a Orla, Energia Solar aí, nossa empresa, ela está, é um produto que está crescendo, é um, é um novo mercado, só que a gente não pode andar com essa velocidade, porque senão a gente perde a passada, tem que saber crescer, tem que saber dizer não, tem que ir com calma, porque se querer abraçar tudo, amigo, tu vai ser mais um dos que vai fazer errado, e a gente, não, a gente faz com excelência, e a gente tenta fazer o melhor, graças a Deus, até o momento não tivemos reclamações, está tudo indo muito bem, e isso no boca a boca está sendo muito importante para a nossa empresa. Acho que tem que ser essa eficiência, e não é, eu vou dizer a coisa, eu sei que não é o principal preço, é, uma competência, tem que ser competitivo, é uma competência competitiva, não em todos os negócios, né, não adianta, isso eu faço parte, mas assim, o pós-venda, o agradar ao cliente, para mim, é o principal. São eles que fazem a coisa funcionar, ninguém vende produto sem ter o cliente confiante, sem ter o cliente feliz, porque é ele que vai falar para os outros, não existe propaganda melhor do que um trabalho bem feito. Olha, existem as redes sociais que falam muito, mas eu vou dizer uma coisa, eu sempre acredito muito nisso, o boca a boca, isso eu colhi muitos frutos, e é, em cima do que? Do que é grato, do bom serviço, do bom trabalho, bem feito, da excelência. Tamo certo então, tamo junto. Amém. Verdade, amém. Gente, acho que foi uma baita conversa, muito aprendizado, Paulo, queria te agradecer por ter topado aí, ter vindo aí participar do nosso podcast, tanto eu e o Rafa, falamos o teu nome desde, a gente foi idealizando o negócio, para tu saber, assim, eu e o Rafa, a gente pega bastante estrada aí, para fazer negócios da nossa empresa, e acaba conhecendo aí muita gente legal, muitos empresários, muitas histórias, e a gente optou por trazer, para compartilhar com as pessoas, né, a gente, a gente voltava, né, Rafa, voltando da estrada, no carro, falando, olha só quantas pessoas tinham que conhecer, o Paulo, tinha que conhecer o João, olha a história desse cara, olha o que ele está fazendo, né. Saber a grande, saber a pessoa que está atrás daquele grande negócio, e saber o suor, a história, e a sua história é linda, é linda, a gente fica muito feliz de estar aqui contigo, é muito aprendizado, vou ter certeza que essa nossa conversa, serão horas nossas de, de ir lembrando, de saber como que foi, e, e obrigado, obrigado pelo senhor estar no Rio Grande do Sul, é muito importante para nós aqui, ter uma empresa tão grande, com uma história tão bonita, eu, do fundo do coração, agradeço muito, eu, né, eu consumo, eu já comi muito galeto, e eu, e eu também gosto de, de, de conhecer, de dar valor, e, e principalmente agradecer, por, pelo existir, muito obrigado. Muito agradecido, e o meu desejo é que realmente, olha, muitos venham a empreender, que se a gente puder ajudar um pouquinho, eu, eu aprendo com isso, eu cresço, e sou muito feliz por isso, então, fico sempre à disposição, as ordens aí, que todo mundo tenha sucesso. Muito obrigado. Amém. Obrigado. Tamo junto. Show. A gente vai tomar mais um vinhozinho aqui, quero agradecer a todos, quem ainda não inscreveu no nosso canal, pode, pode se inscrever aqui, clicando no link abaixo no YouTube, quem está assistindo no Spotify, deixe seu comentário, compartilha com algum amigo, que eu tenho certeza, que a Naspap hoje, vai gerar muito valor, e até a próxima, valeu. Vamos lá.